Eu acho que eu estou lojando de você Mas você não percebe por quê Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não percebe por quê Inventi uma história que diz qualquer coisa Mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz Olhar os seus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço ou um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo o que eu mais queria Mas como sempre o amor nos deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo